Capítulo 8 – A colheita da compreensão e resiliência Hipo Felipo pensou em algumas coisas para aquela tarde especial, e quando os amigos chegaram para a festa juntos escolheram alguns jogos e atividades divertidas para brincarem. Ao envolver os amigos na diversão, Hipo Felipo percebeu que a berinjela melancólica começou a se transformar mudando-se até sua cor. A compreensão e o apoio mútuo mostraram que a resiliência pode ser cultivada quando enfrentamos as tristezas da vida juntos. Ao colher a berinjela melancólica transformada, Hipo Felipo e seus amigos celebraram não apenas com os legumes coloridos, mas também a força que surge da compreensão e resiliência compartilhada. A horta estava agora mais unida do que nunca. O dia da festa chegou com um maravilhoso piquenique, repleto de carinho e gestos amáveis, demonstrando que o amor nutre a alma e os corações.